Estava até olhando aqui enquanto você estava falando, doutor, o sistema de gestão de apostas do Ministério da Fazenda, 182 empresas até agora pediram o cadastramento para o Governo Federal. E uma das coisas que se discute em Brasília hoje é a possibilidade de colocar um freio para apostas nos beneficiários do Bolsa Família ou naqueles inscritos do Cade Único, que é o cadastro do Governo Federal, para programas sociais. Qual é a sua avaliação sobre isso, doutor? Você acha que deveria ter algum tipo de limitação para essas pessoas que recebem? Porque o Banco Central revelou na semana passada que 5 milhões de beneficiários ou familiares de beneficiários do Bolsa Família estão gastando um valor mediano de R$ 100 com as apostas esportivas por mês. Então, qual é a sua avaliação sobre essa possibilidade de ter essa regra? Eu confesso que me assustou esse número aí, se realmente esse número proceder e realmente for nessa quantidade, gastando R$ 100 quem recebe Bolsa Família, eu primeiro que, na minha opinião, uma opinião pessoal, eu acredito que quem receba Bolsa Família não deveria nem usá-lo, não é ter limitação, não deveria nem usá-lo para isso, porque não é a finalidade do Bolsa Família. Então, eu confesso que me causou espécie esses números aí. Minha opinião, quem recebe Bolsa Família não deveria usá-lo para apostas esportivas.